Em clima de Páscoa, coelhos e ovos coloridos chamam a atenção nas rotatórias da capital para as festividades da Páscoa Cidade Encantada. Neste ano, a Prefeitura da capital optou por concentrar a programação no Parque César Mar sempre a partir das 7h30 da noite. Conforme a Prefeitura, a decisão de promover a Páscoa Encantada somente no César Mar foi de torná-la mais intimista, mais confortável e mais segura. As festividades foram iniciadas na noite desta quarta-feira e prosseguem até domingo, dia 21. A Páscoa Encantada, de fato, desperta o brilho nos olhos da criançada além de ser uma excelente opção de passeio para toda a família. A programação completa e as atrações de cada dia podem ser conferidas no site da Prefeitura de Palmas.